Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Prazer, o Pedrão da área. Prazer no vídeo novo, em um ano novo, de uma forma nova, mais um bate-papo com vocês. Ano novo, já quase em março, e eu ainda não fiz um vídeo legal pra vocês, né? Tô meio sumindo, tá corrido, não tá fácil, correria monstra, mas faz parte, né? Se a gente quer conquistar alguma coisa, a gente tem que batalhar duro por isso, porque a gente não é herdeiro. Já não é herdeiro, já não tem muita coisa, então é um pouco mais difícil. Mas, nada impossível, né? Porque Deus tá com a gente e o micro vê tudo pra nós. Passando o radardinho, você sempre já sabe, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda tá filmando, esse era o teste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se é legal ou não, questão da angulação, do som, e se fica bacana, se ficou bacana, lógico, já deixa o like, se inscreve aí, vamos ver o que dá, e vamos ver se vai com a frente, né? Galera, aqui um abraço, não se esqueça, beba água. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.